São Raimundo Nonato, dia 20 de setembro de 2022, 13 graus agora a temperatura, 14, aumentou 1 grau, olha só, está na hora de acordar, olha que imagem perfeita viu, São Raimundo Nonato no estado do Piauí. Mais um dia nascendo e pela graça de Deus nós aqui estamos vivos para mais um dia de labutas, esperando Deus que seja mais um dia excelente para cada um de nós. Belo nascer do sol na região da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, minha terra querida. Peçam de Deus, olha a temperatura, voltou para 13, 13 graus, olha, e aqui dentro do carro 24 graus que eu coloquei. Frio, frio, para a nossa realidade aqui é um gelo viu, para o meu amigo Johnny do Vivendo da Roça e do Rei do Mel isso aqui é calor lá no Rio Grande do Sul. Mas para nós aqui no Piauízão, meu amigo, é gelado viu, show de bolota, temperatura típica aqui para nós no interiorzão do Piauí. Show de bolota, bom demais. Tenham todos um excelente dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um excelente dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.